Música Cerca das 16 horas, ao ser procurado na sala onde for deixado desacompanhado, foi encontrado morto, enforcado, tendo para tanto usado um pedaço de corda. As atitudes do senhor José de Souza, desde a sua chegada ao órgão do segundo exército, não faziam supor o gesto extremo por ele tomado. É por todos os motivos profundamente lamentável o suicídio do escritor José de Souza. Sua morte ocorre no contexto da crescente atividade desenvolvida pelo comunismo no Brasil com sua ação de infiltração e provalitismo. Música 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 Música